Vamos agora de previsão do tempo? Vamos sim, Lu. Vamos falar sobre essa virada que teve aqui em São Paulo. Para isso, a Fernanda Gevedo já está na área. Boa noite, Fernanda. Bom, tivemos aí uma trégua no calor e, sobretudo, na secura, que estava incomodando bastante. E como ficam os próximos dias, hein, Fernanda? Boa noite para vocês. Que alívio, né? Pois é, ficamos quase um mês sem chuvas aqui em São Paulo. A frente fria trouxe, então, um pouco desse alívio, mas os efeitos dessa passagem acabam amanhã. O tempo vai voltar a ficar firme nesta quarta espia, só a cara do mapa do estado de São Paulo. A frente fria perde força, se afasta. Agora, sim, o mapa do estado de São Paulo todo ensolarado, então, o sol vai brilhar em todas as regiões e o calor volta. Na capital paulista, as temperaturas vão variar bastante ainda. A quarta-feira começa com 15 graus, amanhã será mais gelada, então, mas as temperaturas sobem rápido. Máxima prevista para amanhã de 28 graus, então, volta ao patamar do veranico. Na quinta, predomínio também de sol entre nuvens, mas a máxima fica mais baixa, em 24 graus. Na sexta, volta o calor, máxima de 28 graus de novo. No fim de semana, o tempo vira outra vez e por causa de uma nova frente fria que vai passar pelo continente. É uma massa mais forte que vai conseguir levar chuva e frio para áreas que ainda não tiveram nenhum gostinho desse inverno ainda. A gente vai falar mais dessas mudanças ao longo da semana aqui no Jornal da Gazeta. E como fica o tempo amanhã pelo país? A frente fria que passou hoje aqui por São Paulo, pelo Rio de Janeiro, amanhã já vai estar bem afastada. Lu, leva um pouco de chuva ainda para o litoral do Espírito Santo. E no litoral do Nordeste e lá no extremo norte do país é a Zecite, que leva instabilidades para as regiões. Amanhã, porém, sem extremos de chuvas nessas regiões. Já no sul do país, muitas formações têm provocado temporais até o fim dessa semana. E mais um ciclone extra-tropical vai trazer ventos e temporais e a formação daquela frente fria continental que eu mencionei. Vamos ver como ficam as capitais da região sul, então. Em Porto Alegre faz frio entre 11 e 14 graus amanhã com 15 milímetros de chuva. Em Florianópolis, máxima de 22 graus, uma pancada mais forte de 20 milímetros. Curitiba terá um dia encoberto, só garoa. Só que mínima de 10 e aí a máxima de 22 graus. E no litoral catarinense, a temporada de visita das baleias franca chegou mais cedo. Geralmente, elas começam a chegar para a reprodução em julho, mas já em maio as primeiras começaram a ser avistadas. E ontem, um filhote recém-nascido de baleia franca encalhou na praia de Ibiraquera, em Imbituba. Voluntários e pesquisadores conseguiram devolver o animal para alto mar, mas ele ainda terá que encontrar a mãe. Segundo especialistas, a mudança de comportamento das baleias pode ter relação com o fenômeno El Ninho e a escassez de alimentos na região onde elas vivem. E por isso, elas estão chegando ao litoral do Brasil cada vez mais cedo. É isso, boa noite, até amanhã. Obrigada, Fernanda. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Boa noite.